A coxinha é um salgado muito apreciado na culinária brasileira. Aqui está uma receita para prepará-la em casa. Ingredientes Para a massa 2 xícaras de caldo de galinha, você pode usar caldo caseiro ou de cubos. 2 colheres de sopa de manteiga. 2 xícaras de farinha de trigo. Sal a gosto. Para o recheio de frango. 2 peitos de frango cozidos e desfiados. 1 cebola pequena picada. 2 dentes de alho picados. 1 tomate picado, opcional. 1 colher de sopa de azeite de oliva. Sal e pimenta a gosto. Salsinha picada a gosto. Óleo para fritar. Para empanar. Farinha de rosca. 2 ovos batidos. Instruções. Em uma panela, aqueça o caldo de galinha e a manteiga até ferver. Acrescente a farinha de trigo de uma só vez e mexa vigorosamente até formar uma massa que desgrude do fundo da panela. Transfira a massa para uma superfície lisa e deixe esfriar um pouco. Enquanto a massa esfria, prepare o recheio de frango. Em uma frigideira, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até ficarem macios e levemente dourados. Adicione o frango desfiado, o tomate, se estiver usando, o sal, a pimenta e a salsinha. Refogue por alguns minutos para misturar bem os sabores. Reserve. Pegue porções da massa, abra na palma da mão, coloque um pouco do recheio de frango no centro e modele no formato de coxinha. Passe cada coxinha no ovo batido e em seguida na farinha de rosca, garantindo que fiquem bem empanadas. Aqueça o óleo em uma panela funda ou fritadeira. Quando estiver quente, aproximadamente 180 graus Celsius, frite as coxinhas em lotes até que fiquem douradas por igual. Retire as coxinhas com uma escomadeira e deixe escorrer em papel toalha para retirar o excesso de óleo. Sirva as coxinhas quentes e aproveite. Essa é uma receita básica de coxinha, mas você pode variar o recheio de acordo com sua preferência, utilizando queijo, carne, camarão, ou o que preferir. Bom apetite! Tchau!